Música Toma amor, fuma magra, anda mexendo as cadeiras Uma bonita e carinhada, deve ser uma carreira Fica capriciando, se fechando, a terneta Caso ninguém quiser, minha terra se pequena Música Eu tenho amigo do peito, que são muitos calaveiros Fizeram um bolão de loto, correu na segunda-feira Tem perna que não é cheio, mas tá feito uma porqueira Caso ninguém quiser, minha terra tem que queira Música Meu disco vem de bastante, em compasão de carreira Procura em qualquer boteco, pode ser na prateleira Mas se acaso não gostar, acha que é uma porqueira Não precisa nem querer, minha terra tem que queira Não precisa nem querer Sou o cuera, punição, tenho bicha Primeira, mochila, fila no banco Carro e moto pra carreira Mas se acaso não tem certo, vou-me embora Pra fronteira, baixa, guarão ou bagé Porque na terra tem que queira Música Tenho amigo do peito, que são muitos calaveiros Fizeram um bolão de loto, correu na segunda-feira Tem perna que não é cheio, já tá feito uma porqueira Mas se acaso não querer, minha terra tem que que queira Música 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 Música